Estou aqui com o Tokai MD750 e eu vou mostrar para vocês como montar uma combinação básica para simular o som de um órgão litúrgico, aqueles conhecidos como órgão de tubos. Eu já deixei aqui no drawbar uma combinação no drawbar da pedaleira, do inferior e do superior. E essa combinação está anotada aqui no visor, no display, o U referente ao drawbar do superior, L do inferior e o P da pedaleira. Só dá um pausezinho aí no vídeo e aí vocês conseguem anotar essa numeração para posicionar o drawbar na posição que vocês obterão esse som mais litúrgico. Lembrando que o botão do drawbar de cada sessão tem que estar acionado. Agora vamos aos controles individuais. O do drawbar eu vou deixar no máximo, da pedaleira, do lower e do upper, que eles controlam os sons prontos, eu vou deixá-los no meio. Player, acompanhamento automático e ritmo, eu irei deixá-los no zero porque não iremos utilizar. Efeitos para esse som. Coros do teclado inferior, coros do teclado superior. Vibrato não iremos utilizar, apenas sustain para pedaleira inferior e superior, não iremos utilizar percursão. E os recursos de oitava e velocity iremos desligar, transpose também desligado. Reverb acionado. Como não utilizaremos os ritmos, então todos os botões, eu posso deixá-los desligados. E utilizarei o rotor speaker ligado com a chave virada para o slow. Agora vamos ao som pronto para cada sessão. Pressiono o botão organ do superior, irá aparecer no display para a minha opção de seleção. E eu irei selecionar o som de número 20, que é o church organ. Farei a mesma coisa para o teclado inferior. Pressiono o botão organ e irei selecionar também o som número 20. E da mesma forma para a pedaleira. Pressiono, seguro até abrir no display a telinha com a opção e seleciono o som número 20. Pronto. Sair. Selecionei o som de órgão litúrgico para cada sessão, mais a combinação do drawbar. junto com os efeitos que eu já havia colocado antes. E agora iremos tocar para ver como que ficou este som. E agora iremos tocar o som de órgão litúrgico para cada sessão. E agora iremos tocar o som de órgão litúrgico para cada sessão.